Fala gente, canal Canivetes e Músicas, aqui acima aparece a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail firmoneto.com.br para pequenas doações. E se puder, se possível, veja aí os planos, torne-se membro do canal. Os membros recebem antes aos vídeos e podem mandar para nós pequenos vídeos de até um minuto e meio na horizontal para que a gente publique aqui. Membros têm esse direito, ok? Veja direitinho, acho que é R$2,99 na primeira categoria para ser membro e R$7,99, se não me engano é isso, na segunda categoria. Isso é coisa do YouTube, mas ajuda o canal também. Claro, só em você estar assistindo aqui, dando like, comentando, já ajuda também, tá bom gente? Eu vou falar mais uma vez desse serrotinho, gente, da Tramontina, serrote de poda, esse é o menor, tem ele maior. Esse é um serrote para fazer podas em plantas, é esse tipo de serrote que se usa. Vou deixar algumas dicas aqui, vou mostrar ele cortando para vocês, ele serrando, e a gente vai conversando porque é uma das ferramentas indispensáveis para quem gosta de jardinagem, quem lidar com pomar, com fruticultura, é realmente uma ferramenta indispensável, ok? Vamos lá, roda a vinheta e a gente volta. Aí gente, como a gente disse, aqui o serrotinho, muito útil para essas coisas, galho morto aqui, vamos tirar isso aqui, vamos fazer uma poda aqui, eu preciso baixar todo esse pézinho aqui ornamental, vamos lá, vamos fazer esse corte, deixa eu botar a câmera aqui no lugar bom que vocês possam ver e vamos fazer, a lâmina já está meio cega, tá? Poda, gente, isso não é fruta, mas poda é para ser feito assim, tá? É para ser feito com serrote ou com a tesoura de poda, como a bitola aqui é um pouco maior, não dá para tesoura, então vamos de serrote. Como eu disse, ele é bem melhor para esses galhos verdes, galhos vivos, né? Corta também, cortei muito cabo de vassoura com ele, vai ver que é por isso que ele está cego. Precisa trocar a lâmina, olha aí, assim tem que ser feita a poda, sabe? Corte reto assim, corte limpo, tá vendo? Aqui a gente bota uma tinta latex aqui e dá uma pintada quando é frutífera, né? Para não apodrecer. É dessa forma que é feito o corte, por isso use serrote e tesoura de poda, afaste facões, machadinhas de suas plantas, é dessa forma, corte é para ser assim. É desse jeito que tem que ser o corte na poda da frutífera, gente. Vamos voltar para a mesa, falar mais um pouquinho desse serrotinho, vamos lá. É isso, é um baita serrote, quem trabalha com, gosta de jardinagem, trabalha com frutas e precisa podar, vai precisar, toda planta precisa ser podada, toda, praticamente sem exceção, uma ou outra precisa apenas, às vezes, precisa só de uma arrumação, mas sempre tem que ter uma tesoura de poda boa e um bom serrote de poda e, ó, manter sempre limpo, tá? Manter sempre limpa a lâmina, porque se passar ali não contaminar a planta, a gente pensa que isso é bobeira, para floresta não, né? Mas para fruta, fruticultura é importante. Por isso que a gente diz que, como eu disse lá no vídeo, né? Na hora que eu estava cortando, mostrei, afaste facão, machadinha de poda de fruticultura, tá? Você gosta do seu facão, da sua machadinha, deixe para a mata, deixe para a tua ocasião, não é para isso, você vai prejudicar as plantas, com certeza. Converse aí com algum agrônomo, algum técnico agrícola, algum jardineiro profissional, alguém que entenda do assunto, mas vai apenas confirmar o que eu estou dizendo, não tenho dúvida, até porque eu não sou agrônomo, mas sou filho de agrônomo, faço vários cursos pela internet que gosto nessa área. Tá certo? Ó, vale a pena ter o serrotinho Tramontina, tenho certeza. Como disse, existe ele maior, né? Eu gostei desse tamanho, para mim é suficiente, e como disse também, não consegui comprar a sua lâmina, acabei tendo que comprar, não faz tempo. Tô com ele guardado, guardado já faz uns oito meses, dez meses, não precisei ainda. Tive problema de saúde, parei mais de podar, né? Enfim, não foi necessário. Tá bom, gente, ó. Nossa chave pix é o nosso e-mail para pequenas doações. Firmoneta.com.br Torne-se membro do canal, os membros recebem antes aos vídeos, pode mandar para nós aí, assistindo aos últimos vídeos, vocês vão ver, a gente inaugurou. Pode mandar para nós pequenos vídeos, para a gente publicar aqui, tá? Às vezes você tem uma ferramenta interessante, como um serrote desse, um canivete, alguma mudança interessante, alguma curiosidade, quer mandar, não deixe de mandar. Tá bom? Os membros têm esse direito, os membros... Assim como todos, tá, gente? Todos ajudam o canal. A partir do momento que você assiste, deixa o like, se inscreve, é inscrito aqui, tem direito a situações, inclusive a crítica. Por favor, as faça, sem problema nenhum, chega mais, é assim mesmo, tem que ser, e a gente faz questão disso, tá bom? Meu abraço, até o próximo vídeo, valeu! Canivete amigo, estás no meu bolso, e és tão antigo.